Gente, agora vocês vão ficar comigo, porque agora eu vou dobrar umas roupas ali. Ó, gente, não repara que eu nem pentei meu cabelo hoje. Ai, que saco, todo descabelado. Ó, mas não repare, pessoal. Ai, tá claro assim que eu tô bem na janela. Maravilhoso. Ó, gente, que gostoso. Então, vou dobrar umas roupas, que tá uma bagunça ali. Vou puxar aqui tudo na cama. Eu vou dobrar umas roupas, gente. Pera aí. Vamos aqui certinho. Opa, sujo eu vou tirar pra lá. Que bagunça, gente. E aí, gente. Eu cheguei a roupa em cima de vocês. Calma aí, calma aí. Vamos arrumar. Agora, vou colocar comigo aqui, vou dobrar umas roupas. Tem que abrir um espaço aqui, gente, pra me dobrar aqui. Esse aqui, a roupa de travesseiro é separado. A gente vai pegar roupa pra sair, gente. A gente vai bagunçando tudo. Ó, gente, que bonitinha essa camiseta. Ganhei de Natal. Ó, gente. E aí, vou sair lá no Natal. Belezinha, né? Coloca ali. Nem tudo tá desdobrado. Tem umas roupas, umas peças que já tá dobradinha, ó. Igual essa daqui, ó. Bem amassada, tá? No caso, a gente pegar, arrumar bem, Matinho. E botar aqui, gente. Tô dobrando umas roupas aqui. Caminho. Olha, gente, essa sai aqui eu achei muito linda, né, ela? Até agora eu não usei ainda. Tem que achar um sapato que combina com ela. E uma blusinha também. Porque senão não dá, né, gente? Ela é longa com uma fenda aqui do lado. Tem uma fenda aqui, gente. Ela é linda. Então, shortinho. Esse short... Só vale pra eu trabalhar com esse calor, só. Tem que abrir um espaço aqui. Tem que abrir um espaço aqui. Essa camiseta, eu adoro ela, gente. Porque ela é cheia de gatinhas. Olha. Essa aqui eu ganhei da minha amiga faz um tempão. Ó, cheia de gatinhas. Ela é até bem usada, já que eu usava, não tirava ela do corpo. Vamos lá, só porque tá dobradinha já. Ai, essa camiseta também eu gosto dela, gente. Olha, pra vocês verem. Hum, acho que essa camiseta até combina com aquela saia londa. Ó, gente. Linda. Camila, achei o look. Achei o look. Né, gente? Que essa camiseta aqui combina com essa saia verde também. Só que a saia é mais verde que a camiseta, né? Ó, você coloca essa saia, a camiseta. Você pode dar um nó na camiseta e colocar uma botinha. Hum. A saia verde com essa camiseta, você acha que combina? Qual camiseta? Essa. Não combina. Não? Oxi. Daí você faz um... Eu vou deixar, coloca um pouquinho para a estrada e deixa um pouquinho assim. É, um amarradinho do lado. Tem que saber arrumar, né, também. Para dar certo. Isso não vai dar mesmo. Arruma a minha roupa, ela também dei segredo. Hã? Arruma a minha roupa, ela também dei segredo. Você é folgada, viu, gente? Ela falando para mim. Para me dobrar a roupa dela, para me filmar dobrando a roupa dela. Nossa, que folgada, né? Esperta, menina, gente. Desculpa, menina, gente. Desculpa, mas pode mudar. Obrigado. Ó, esse aqui é fronha também, vamos colocar uma parte separadinha. Ó, esse aqui é fronha. Ó, esse aqui é brusa de frio, vou ter que colocar na gaveta. Olha, gente, o maioco eu comprei na Shein. Olha, gente, ele é muito lindo no corpo, então ele fica mais lindo ainda. Só que ele ficou meio grande, esse foi o problema. Olha, gente, outro maiôzinho. Eu vou colocar nessa parte aqui. Short, eu vou colocar... Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Gente, mas olha o que tem roupa preta, olha. Roupa preta tem bastante. Gente, isso aqui é chatinho. Gente, mas olha o que tem aqui. Agora, gente, ó, tá tudo limpinho aqui. Gente, só pôr as roupas. Olha, gente, aqui já tá arrumadinho. Agora vocês vão ver aqui. Que bagunça. Daqui a pouco tá arrumadinho, gente. Olha, gente, aqui ficou arrumadinho também. Ó, pendurei tudo no cabine. Diz esse tipo. Coloquei algumas calças aqui mesmo, aqui em cima. É isso. Olha, gente, ficou assim arrumadinho. Daí eles... Coloquei os sapatos. Aqui tem algumas coisinhas. Uma bolsa aqui. Até tem outra bolsa que tem que colocar aqui também. Deixa eu pegar essa aqui. Essa bolsa aqui. Aqui tem as bolsas. Coisa de óculos. Pessoal. Meu óculos. Olha, gente, não organizado. Só que aqui eu vou colocar umas coisinhas ainda. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Ah, aqui em cima também eu organizei toalha, lençol, fronho de travesseiro. Aqui tem umas duas coxas. Olha, gente, organizado. Daí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui também ficou assim. Ali eu não pendurei nada, senão vai ficar atrapalhando eu pegar a roupa aqui embaixo. Ó. Viu quanto arrumadinho? Fica menos roupa até, né? Daí aqui também, gente, ó. Tem umas calças de... Tem umas nas gavetas de embaixo. Daí aqui, ó. Coloquei os vestidos. Tá assim, arrumadinho, organizado. Deixa eu abrir aqui que eu vou colocar umas coisinhas aqui naquele canto ali que sobrou. Tem umas coisinhas que eu vou pôr ali, de produtos. Agora eu vou estender esta roupa, gente, que lavei. Fiquei mais lavando lá. Vou pintar nesse varal aqui e vou botar ali fora. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha, gente, ele tá tampando a carinha. Que dia, que dia, que dia, que dia. Olha, gente, agora já tá ficando tarde. Três e pouquinho agora. Agora eu vou tomar um banho, gente. Gente, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra chegar as notificações pra vocês. Até a próxima, pessoal.